Olo! Olá, pessoal! Estamos indo de volta aqui com Fallout 4 sobre vivência. Estamos aqui com o menino leco. Deixa eu sair de perto aqui do Rice, que ele é irritante. Essa armadura aqui. Eu troquei a nossa armadura de couro, eu só tô com o braço e uma das pernas de couro ainda. Eu troquei por uma armadura de metal. Então... Na real, eu só estou com um braço de couro, o restante é tudo metal, tá, nas outras partes Estou com peitoral, braço de esquerdo, perna esquerda e perna direita Com bolsos fundos, polimento, metal E é tier 3, como sempre eu vou quebrar o jogo, vou jogar tudo no tier 3 Aqui está com taxas e bolso normal, não está com bolso fundo porque acabou o couro A gente está com gargalo de couro Eu melhorei a nossa massa, aqui eu coloquei bolsos fundos na nossa roupa da BAS Nosso capacete eu dei uma melhorada porque revestimento tratado Na máscara de gás eu também dei uma melhorada Lembrando que essas modificações aqui de roupa, capacete e máscara é mod, tá, não é Vanilla não A gente está jogando modificado aqui o jogo Vamos fazer aqui a missão da BAS Paladin dança, prontos para ir para sair? Pronto Prontos, prontos, seguem-me e tentem não ficar atrás É massa Eu até pensei em vir com a minha Power Armor, mas eu carrego mais peso dessa forma, tá E entre vídeos eu subi de nível, aí eu fugi um pouco no plano original de opaco para pegar resistente a narcos E peguei viajante antissocial, para eu poder carregar mais carga A gente está com uma capacidade de carga de 315, que eu vou precisar de capacidade de carga aqui Eu poderia ter feito, ao invés de fazer essa quest, eu fazer a quest da Corvega E desbloquear o Preston como companho? Até poderia Mas qual o problema? O Preston não gosta muito que você entre na BAS Quando eu vim pra cá, tinha Super Mutante me perseguindo Vamos só ficar ligeira Porque tem um patroa de Super Mutante bem ali, tá E aqui a gente vai pegar a nossa arma, porque com os marcos que a gente vai usar A autoridade da justiça é útil Vamos tentar ganhar o máximo de... de experiência aqui Tá bom, Dan, você tá precisando calar a boca um pouquinho? Obrigado A gente vai tentar pegar o máximo de XP que dessa quest aqui pode dar pra gente Ah, Granada de Fragmentação, isso é útil Granada de Fragmentação compensa a gente equipar, tá Coctel Molotov não, mas Granada acontece Acho que o Dança já matou o cara Molotov Pegar esses itens de pele Só pro Preston, não, pro DENÇO calar a boca Deixa eu já entrar aqui Devolver a arma Eu só tô... eu não deveria estar pegando porque eu vou precisar de munição, esse tipo de coisa que eu quero farmar aqui é munição laser Mas como eu tô precisando de couro Eu sou forçado a fazer isso aqui Pedraços crocantes E qualquer coisa a gente joga fora isso, tá Um óculos de carisma que a gente não pegou lá porque eu joguei a granada lá em cima, então dá pra pegar essa daqui Beleza Beleza O HP pesado que a gente vai pegar é lá dentro Você viu que ela deu uma esquivada legal, né Sai do limite Carne de varejeira A outra tá aqui Carne de varejeira Tem que ficar esperto pra quando eu dropar DENÇO, vamos Pra quando eu dropar a glândula Pra eu não gastar ela Tem que guardar Ah, e toma um pouquinho de cuidado aqui Não nessa quest Mas acho que eu já mostrei na série anterior Voltando da... Do Fort Regan Que aqui é patrulha de super mutante, tá Então tem um local de vento aleatório bem ali na frente E aqui é local de patrulha de super mutante Tá, vai lá na frente Se eu não me engano tem um negócio bem aqui Hum... Aqui Eu não lembro se eu mostrei isso na última... Na última série Mas eu tô mostrando agora Cê tá de power armor Mas isso é uma dica, tá Que ele tá te dando Se você errar muito o tiro E começar a acertar muito nele Vai ficar hostil pra você, tá Ah, spawnou dessa vez Às vezes não spawna essa no Coca-Cola Pra fazer sobrecarregamento Eu preciso dela Tô vendo Tô vendo Tô vendo O que é o Sintético O que é o Sintético? O que é o Sintético? Roger isso Vamos sair Tinha que mutar aqui que eu tomei uma goleta d'água Tinha que mutar aqui que eu tomei uma goleta d'água Opa Cela de fusão O fusível Vou querer O que é o Sintético? Tinha que mutar aqui que eu tomei uma goleta d'água Mas eu ainda vejo que eu tomei uma goleta d'água E depois que eu tomei uma goleta d'água Eu vou começar a ser bem mais seleto, tá No que eu vou pegar Parece que é uma goleta d'água O que eu tomei uma goleta d'água Um Psycho Buff Um sobrecarregamento Um sobrecarregamento Uma Stimulina Abre a porta Vou ficar abrindo o inventário Por mais que isso seja meio chatinho Eu levei um pouquinho de dano Mas não tem problema Pistola de fusão Pistola do Instituto Se der pra levar algumas pistolas do Instituto Eu levo, tá Desarma Arco de tédula Você é especialista Isso aqui é especialista Você não é Sim 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 Isso aqui é especialista É especialista É especialista Sim É especialista Não tem que ver O INV99 Porque você tem que ver Do que vai pegar Oda É especialista É especialista É especialista É especialista Uma O que vai pegar Parafuso Não tem que ser Parafuso Não tem que ser Mais de 50 Parafusos Parafuso Baila Ela tem que ser A revista Aqui é cartucho de 10 milímetros Vamos levar Qualquer coisa a gente joga fora O botão de alumínio não compensa pegar Pesado demais O cigarro vale a pena Porque ele é bem levinho Noca-cola Noca-cherry Eu queria que fosse noca-cola Pesado demais esses itens Depois eu pego Bora nessa Eu tô gostando de munição 1.38 sem dó Porque Daqui a pouco a gente troca essa arma Por isso que eu não renomeio as armas Porque a gente troca logo Haja vista a primeira temporada Que eu quase não Não renomei as armas Descer aqui Descer aqui Descer aqui Eu devia ter trago um minê terrestre Eu esqueci O denso só pulou de lá de cima wenn oca noca-cola Não wind Mistura Enquanto Aquele O Estou Cossmiro Está Ao E Que Os Que Das Toda Que Reator Cadê a senha? Opções de energia Dar partida nos geradores A gente não vai fazer o opcional, tá? O que? O que? Você ganha mais XP fazendo assim, tá? Caso eles tenham reparado, eu subi de nível, inclusive Se eu ficar pesado, a gente tem bastante coisa pra jogar fora Acabei de falar... Isso aqui vai por isso primeiro Essas pistolas podem ir embora, não é prioridade É o que eu falo, dá prioridade em pegar item com modificação, tá? Ah, e você vê que o dano que a gente levou foi baixo Por causa dos Narcos a gente tá com mais 300 de vida, tá? E eu tô com mais 15% de dano por causa da Adrenalina Tô com mais 25% em cima disso por Por causa do Psycho Buff Ainda tem mais 25 de novo do sobrecarregamento, ou seja, eu tô com mais... Ali daria 65, mas a conta real que o jogo faz eu tô com mais 45% de dano Tanto que a minha ponta 38 Tá causando 25 de dano, o dano normal dela é 17 Eu não vou pegar a sala escondida que tem ali, tá? Amém E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, eu vim na frente pra eu pegar o XP, tá? Aham, já vou, peraí. Transmissor, vamos sair, vamos levar o serviço, eu vou levar o serviço. Vambora. Aham, precisando disso. Aham, olha, bom. Ô, Dogmit, sai, Dogmit, eu vou atirar em você, Dogmit. Pronto. Vamos falar com o Dancer aqui. Obrigado. Excuse me, Paladin Dance? Well, that could have gone smoother, but we should have accomplished it. Thank you. I thought we worked well as a team. Agreed. It's a refreshing change to work with a civilian who can follow orders properly. That being said, I believe we have two important matters to discuss. First and foremost, if you'll hand me the deep-range transmitter, I'd like to compensate you for your assistance during this operation. I think you'll find this weapon useful. It's my own personal modification of the standard Brotherhood Laser Rifle. May it serve you well in battle. That isn't necessary. I insist you keep it. The Brotherhood believes in paying all of its debts. Now, as far as the second matter goes, I wanted to make you a proposal. We had a lot thrown at us back there. Our op could have ended in disaster, but you kept your cool and handled it like a soldier. There's no doubt in my mind that you've got what it takes. The way I see it, you've got a choice. You could spend the rest of your life wandering from place to place, trading an extra hand for a meager reward. Or, you could join the Brotherhood of Steel and make your mark on the world. So, what do you say? I'd be honored to join. That's what I wanted to hear. Meet me back at the police station and we'll discuss the details. I'll see you next time. You can get a affinity with Deacon. Now we're going to go up. Let's go up. Let's go up here. I didn't get Science yet. I could already get it. Although I need a local leader. I need to continue to get it. And I won't get the Charisma so early. Okay. Porque o boneco de carisma Eu tenho que ir mó longe Eu não vou conseguir pegar ele tão cedo Pra economizar esse ponto Então, eu vou gastar esse ponto Eu já vou pegar em ciência Depois eu jogo aqui, tá? Minha cabeça faz mais sentido Porque aí depois eu jogo dois pontos aqui Que a gente vai pegar certamente antes de Pegar Vambora, Dagmite Vai me dar sobrecarga, tá? Iniciou a ameaça mecânica É o que eu queria Vamos voltar pelo caminho que a gente veio Que a gente sabe que tá limpo, tá? A gente vai chegar no nível suficiente Pra pegar líder local Antes da gente pegar o beco do enforcado Porque eu preciso pegar líder local Só pra fazer o beco do enforcado, tá? Só tem um caminho por aqui Só que tem um controle atório, tá? É meio perigoso Vamos por baixo É menos perigoso um pouquinho É menos perigoso um pouquinho Ali em cima É... É o assentamento Então vamos pra lá Tem uma quest aqui depois, tá? No endgame Prontinho Prontinho Nesse é o caminho mais rápido No próximo vídeo Qual é o plano? A gente fazer a... A quest que desbloqueia o próximo Então a gente vai fazer aqui, ó A cor vega E tem um jeito mais rápido Pra você fazer isso, tá? Você não precisa Pegar a quest pra fazer a cor vega Você pode fazer a cor vega E depois pega a quest, tá? Deixa eu apagar a luz E nem agachar Porque de verdade Eu morro de medo De um certo alguém Porque se ele spawnar Mais cedo do que devia A gente tá morto, tá? Porque se ele spawnar A única coisa que eu posso fazer é correr Tá, tem ninguém, beleza Aqui, você dá uma olhada Que às vezes fica um cara vacilando aqui, tá? Hoje tem ninguém vacilando Andando patrão aqui Ah, tem um cara ali Espera um bocadinho Só pra gente pegar um XP grátis aqui, né? Merda Vamos ver o que a gente vai jogar fora Lembra que jogar bastante coisa fora Dogmich Cadê o Dogmich quando a gente precisa dele? Vem cá Eu sei que você consegue carregar alguma coisinha Você consegue levar a Junk Jet? Não, é muito pesado Então leva suas pistolas aqui E já tá cheio Tá Vamos jogar fora E você eu quero levar Vou levar vocês dois fora Por mais que eu queira levar essas armas do Instituto Eu vou ter que jogar elas fora Porque pesa demais Deixa aí Se quando a gente voltar Depois eu voltar aqui E ainda tiver aí Eu pego Tá Isso é perigoso Esses caras ficam spawnando toda hora Então de vez em quando você tá andando aqui É XP de graça Isso é perigoso Porque a barata tá ali Sem eu ter Dado o gatilho dela Porque o gatilho para as baratas aparecerem É mexer com aquela caixinha ali Tá O XP é gratuito Sempre quando eu tô fazendo essa rota aqui Eu faço isso, tá Eu dou uma passada ali na Corveg Paro aqui na frente da Corveg E dou umas dedadas Na hora que a gente for fazer a Corveg Eles vão ter spawnado de novo, tá Esses caras respawnam toda hora Eu não entendo o porquê Mas a Corvega Os haters toda hora respawnam É uma merda Porque às vezes você passa Ah, tô tranquilo Eu já limpei a Corvega Dá uns Uma semana no jogo Normalmente as coisas pra respawnar Acho que é duas ou três semanas Mas se você não estiver passando toda hora Mas a Corvega é um dos lugares Que eu acho que é uma semaninha Mesmo você passando Ela dá respawn Nunca entendi muito bem O porquê Sim, a gente tá voltando pra casa Eu poderia cortar isso do vídeo? Poderia Mas não Só fazer vocês passarem O vídeo fica um pouquinho mais longo Não tem problema Vamos economizar O PA Que é o que eu falei Aqui você sempre tem a chance De dar um evento aleatório Que eu já peguei um deathclaw Descendo dessa rua E se você for tentar correr o deathclaw Mais rápido que você, tá? Então, se você pegar um deathclaw Torço pra você ver ele Antes de ele te ver Que aí você corre pra dentro do Do drumming diamond Beleza? Toma aqui em Concord Só virar aqui Céu estrelado Noite clara Tem um mod Eu não coloquei pra poder não prejudicar muitos vídeos Mas você que gosta de imersão Tem um mod de iluminação Que deixa as noites do Fallout mais escuras E aí tem uma outra Que você consegue Deixar a lanterna no Pip-Boy Focada pra frente Ao invés de ficar esse negócio aqui Que é espalhado no chão Aí o jogo fica muito mais imersivo A gente pode baixar o brilho do jogo Mas Não é igual Eu só não faço isso Nesse save aqui De instalar esse mod Porque o vídeo fica uma merda Às vezes não vão enxergar nada Aí eu vou ter que fazer os vídeos sempre de dia Com a luz acesa Nossa, minha casa dá pra ver de longe Tadinho O restante da galera tudo no escuro Só eu no clara E chegamos Tamo em segurança Próximo vídeo A gente já vai Fazer a Corvega Então era isso que eu te vou fazer nesse vídeo Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau